Ai, 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 que belo dia, família. Hoje vamos mudar, não é, criançada? Oba, casa nova. Olha, uma família nova chegou. Uma família. Olá. Olá. Vocês, quem são? Somos da família, pois, que espinho. Ai, querido Anjo, vocês vão morar nessa casinha. Essa casinha quase atualizada há muito tempo, sabia? Desde que ano? Ah, desde 2018. Nossa, quanto tempo. Ai, sejam bem-vindos à Vila Silvânia. Eu sou a mamãe coelho e chocolate. Eu sou o papai. Nós trabalhamos no Mercadinho Silvânia. Eu vendo algodão e pipoca na praça. Eu sou a senhora Greto. Oba. Ai, socorro, socorro. Planquei meu pé, planquei meu pé. Calma aí, menina. Ai, cadê essa mudança? Não chega nunca, meu Deus. Vamos abrir a casa, né? Está tudo escuro. Somos porcos espinos, não somos morcegos. Abre a janela, mamãe. Estão abrindo. Ai, agora tem que abrir outra janela, né? Ai, papai, sai da frente, sai da frente. Cadê a mudança? Cadê a mudança? Que não chegou. Pipim. Pipim. Mudança chegando. Senhor coelho cinza. Mudança express. Express não foi tanto, não é? Ah, já chegou. Quem vem, quem vem, quem vem? Eu. Tá bom. Calma. Ai, mamãe. Ai, a cama de calma. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, que bem. Não vai dizer que essa aqui também era do bisavô. Meu Deus, será que nessa vida só tem móveis de bisavôs? Vocês querem me matar? Você pisa, hein? Preto, que gente não divaca. Vamos, papai, ajuda. Papai está escondido, menino. Vai aqui, vamos ajudar. Ai, ele está ajudando nós. Não tem o que ficar do nosso filho. Voltei. Ah, vamos lá com essas camas de bisavô. É um bisavô. Eu sou um coelho cinza e dojo. Eu sou parente do papai do vovô coelho da papia. Ele conhece? Não, não conheço. Eu sou uma versão diminuída. Ai, é cobertinha. Nossa, mamãe, que lindo. Está ficando. É, né? Bem velhão. Essa casinha vai ficar, linda. E a TV? Dá um pouquinho, gente. A prançada. Vai, papai. Vamos, mamãe. Só eu não dou, né? Ai, socorro, socorro, socorro. Ai, que peço, ai, que peço, ai, que peço. Socorro, socorro. Que lindo. E vai então o ônibus, meninos. Ai, o ônibus é do meu. É do meu. Tem um trabalho? Não. Não, não sou bisavô. O quê? O ônibus também é da bisavô. Creio, isso é epidemia, hein? Ai, gente, vamos logo, né? Vou estar ficando tarde. Daqui a pouco eu quero almoçar. Dá licença. Ai, nossa, mais uma geladeira churro grosso. Você vai rir ou você vai me ajudar? Vamos, menina. Vamos guardar as coisas. Ai, pedra, suporte. Ai, fortão. Consigue, consigue pegar a geladeira. Mamãe, porco espinha, fortão. Toma cuidado, hein? Espera, eu vou pegar aqui a cadeira. A cadeira, né? A cadeira não é da bisavô, né? A cadeira é mais moderna. Não, é da bisavó também. Vamos botar logo a cadeirinha então, gente. Ai, tá ficando bonita essa casinha, hein? O sofá é. Uh, esse sofá é muito parecido com a mudança anterior. Será que essas bisavó de vocês compram tudo na mesma loja, hein? Sim, compram tudo na mesma loja. Nossa, mãe, você é uma loja de dois mil anos atrás. O quê? Tá, vamos logo, gente. Ai, eu quero sentar no sofá, né? Bota aqui o sofá. Aqui no cantinho, mãe. No cantinho, mãe. Ah, mas como a gente vai ver TV, menino? Bota aqui onde eu tô. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui dá pra ver TV. A TV tá ali, ó. Tira essa cadeira, né, mãe? Não, mãe. É o contrário. Não, mãe, vai estar dojando. Você não tá vendo a coisa, né? Tá, gente. Falta o fogão ainda, né? É. Nossa, meu Deus. Vocês já pagaram o débito. Então eu vou embora, tá? Tá. Tchau. Tchau. Fui. Não, isso aqui é pra escolar, não é o meu. O meu. É, o cabelo, viu? Tchau. Tchau. Ai, Térgio. Tchau. Ele tem um peso, essas coisas ali, dos alfôs, dos alfôs, dos alfôs, dos alfôs. E vai acabar com o coelhinho aqui. Ai, ai. Gente, vamos numa casa. Ai, gente, tá bom assim, mãe. Você tá com o siri. Ih, ih. Olha que eu me dei melhor. Você parece o nosso tio, nosso tio mais novo, que tem 25 anos. Ah, você parece o coelhinho aqui, ele tá muito cedo. O irmão da freia, o Coco. A gente conheceu pela internet. Ah, a gente estudava na escolinha, lembra? Ah, é. O Coco é totalmente pleidinho. Ai, preciso fazer a comida agora, né, licença? Sim. Papai, vai no mercado comprar algumas verduras. Eu vou no mercado. Mercado aqui, ó. Olá. Olá. Família Bonita Porco Espinho. Vocês têm o que pra comer? Nós temos bananas, temos pimentões, tomates, abóbora do Halloween. Nós adoro... Limão, leite... Damos abóbora... Cabe na sustinha, papai. Vai cair tudo na sua mãozinha. Vocês não gostam de bananas, tomates? Não gostamos. Nós somos porcos espinhos, não somos macacos, podem comer bananas, senhora. Ai, desculpa. É que nós, bichinhos, gostamos de muitas frutas, na verdade. Tá bom, chega agora. Quanto vai dar? Passa no caixa primeiro, né, que a gente vê. Deu duzentos reais. O quê? Ai, calma, papai. Porque a gente tem a frente de inflação, não vai chegar aqui. E também tem alta de preço, sabia? Ai, tá mais caro que na outra cidade. Tá feia a coisa. A crise tá grande. Tá, tá rio. Acabou todo o meu dinheiro. Obrigada. Vou pra casa, vai lá fazer a minha comida. Tchau, gente. Até pouco devolva a sustinha, tá? Tchau. Mamãe, já não soube. O quê, filho? Deu cintos reais de compra. Ah, que horror. Tá muito caro as coisas. Sim, está muito caro. Hum, bem que podia ser as coisas mais baratas. A gente tá recebendo um pouco lá na escolinha, não é? Que a gente trabalha. Ai, tapa tudo aqui, papai. Tapa aqui, tapa aqui. Eu tenho que devolver o seu destino. Oh, mamãe. Esse sofá não vai pro lar. Porque você dá pra ver TV, né? Hum, tá. Pode ser. Ai, você tá aí em cima deitado na nossa cama? Que ver TV é o quê, meu? Ai, eu vou pegar o computador, eu acho. Ah, devolver a susta. Obrigado. De nada. Tchau. O que estão fazendo na minha cama com esse pé sujo? Ai, pai, a gente tá muito cansado. Senta na planturona, então. Que é o dentro da cama. E a mamãe aqui, ninguém vai ajudar, né? Mamãe, mamãe. Tete, 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 tete. Mamãe, mamãe, mamãe. Ai, mamãe, o que é o chão? Sim, eu quero que você coloque molho de extrato. De extrato de tomate? Sim. A gente não vai dar as coisas na geladeira, né? Não temos de uma bebida. Vamos, mamãe. Ah, carinha. Vamos tirar esse sofá do meio da casa? Vamos colocar aqui, que tal. Vai ser. Mas aqui vai ficar no meio da cozinha, né, mamãe? Ai, ali é um negócio. Tem que botar o sofá pra lá, na parede do lado do cubinho. Lembra? Ai, meu Deus. Ai. Amor. 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 Ai, meu Deus. Ai, já tô ficando cansada. Meu Deus. Já é seis da manhã e ainda fazendo... Ai, me enganei. Ainda é onze horas, né? Não, mamãe. Já é uma da tarde. Ok. Boa aula, filha. Tchau. Tchau. Mano, vem. A gente tem que ir pra escola. Tá bom. Tá bom. Mamãe, nenê, 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 nenê. Calma, 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 calma. Eu não vou dirigir a voz. Ela também dirige sozinha. E, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.